Fala galera aqui quem está falando é Tchik pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Braschuto 2017 galera e esse galera no último vídeo a gente foi muito bem aí pelo campeonato pela série D do campeonato brasileirão aí a gente conseguiu o título fomos campeões aí estamos aí com nosso primeiro título vamos ter aqui contra o Brusque aqui pelo campeonato catarinense galera no último vídeo a gente foi muito bem gostei muito do último vídeo a gente vai fazer aqui quatro jogos como sempre vamos pegar o Brusque vamos pegar aqui o Atlético Tubarão vamos pegar aqui a Almirante Barroso e por último aqui o Interdelage se der a gente entrar aqui contra o Metropolitano vamos que vamos aqui a gente tem sei lá no último vídeo eu perguntei a vocês aí se a gente contratava esse Zubarev aqui ou a gente é privado aqui não quase isso aqui é focava mesmo aqui em renovar o contrato aqui da nossa da galera aqui mas galera eu acho que melhor é eu vou alguns disse que a gente poderia aqui contratar ele mas alguns também disse que não poderia mas eu vou contratar agora eu vou contratar ele atuou muito bem pela nossa equipe aí na temporada passada bora aqui fazer uma proposta aqui eu não sei onde é que faz a proposta comprar aqui ó comprar jogador pronto é comprado aqui comprado aqui Zubarev aqui já temos um reforço aí para a temporada para a série para a série B do campeonato aí então isso aí já temos ali um reforço os demais aqui vai acabar já o contrato deles eu vou deixar esse fora para gente contratar outros aí vai mas vai acabar aqui no mês dois a gente tá no mês um aí tava a gente joga pelo menos um mês aí com ele tem outra aqui ó esse canal outro mês vai jogar mais um mês com ele então que vamos aí contra a equipe do brusque galera vou com esse mesmo time a gente jogou muito bem aí o campeonato pela série D então eu vou com o mesmo time não vou mudar ninguém é isso galera rola para o começo primeiro tempo ali quando é no campeonato catarinense zero a zero aqui contra a equipe do bruxo e até uma era lado ali João Carlos para ver aqui ó nosso time tá indo bem estamos capaz de bola estamos chutando bem a gol então é isso aí vamos para o segundo tempo aí zero a zero ali contra o bruxo não um a zero ali abre para cá ali esse mineiro aí do time deles para fazer uma mudança aqui na lateral vou dar aqui da lei daquele lado o que que eu gostava pro outro lado é só essa mudança ali é é vamos para o segundo tempo aí um a zero ali para a equipe do bruxo que já começou mais mal foi o jogo aqui ó é é muito mal dois a um ali é entrou bem aqui ó da lei fez um golzinho ali pra gente mas a gente começou muito mal aí já começamos perdendo aqui no campeonato aqui no campeonato catarinense bora vió a gente vão pegar o atletico tubarão vai ser fora de casa era pra gente ter mudado a formação aí no 4 4 2 lá contra o bruxo que mas é é dessas coisas mas vai ser o jogo fora de casa a gente vai ter que ir com o time concentrado aqui no meu campo então essa mesma formação pode jogar de branco aí é só azul e branco então esse vamos de branco aí contra a equipe do atletico tubarão e esse galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do tubarão já 1 a 0 o que que tá acontecendo com o nosso time aí pela série de gente tá indo muito bem ali não sei eu acho que é o jogo é comecei temporada eu acho que é isso aí galera o time tá muito cansado vou botar aqui no meu campo se alex se alex juan aqui no lugar de alta aí eu deixei o combate também no meu campo no meu campo não temos o que mudar vou mudar é é vamos segundo tempo 1 a 0 ali para a equipe do atletico tubarão vai na ali ó aí pra acabar com o jogo já eu vou botar aqui ó vou botar aqui vou tirar aqui nossa artilheira da temporada passada e vou mandar também aqui nas águas das canal pra cá vou botar aqui se aliás vamos dar na zaga não vou dar aqui ó na lata já entrou bem no último jogo também então esse então que vamos aí para esse assistente do jogo 1 a 0 ali a empata no jogo ali com bruno feliciana entrou bem aí empatou o jogo mas a gente é normal só um pouquinho aqui no campeonato vou pegar aí o almirante barroso chuveiro que o retrospecto a gente encontrou eles a gente não tem ali subiu então significa que ele aliás tem vitória né temos uma vitória uma vitória até empate então tem empate aí eu não sei porque não está mostrando aqui os jogos que a gente fica o treino mas tem cena com a vitória e uma vitória eu acho que a gente jogou com três três gols e três gols não sei porque é isso ali então esse vamos que vamos aqui contra a equipe do do atlético almirante barrosa ou tem que é não ter pensei que tinha aqui embaixo mas eu tenho também então vamos que vamos aqui ó para ver que a gente vai jogar dia vermelho que são verde e branco ó já que a gente não tá indo atuando bem com essa formação agora tá aqui três atacante contra a equipe do almirante então é isso aí vamos que vamos aí pelo meio é pelo meio vamos que vamos encontrar a equipe do do almirante para você a gente entrou ali eu pensei que ele não não tá aqui é o daí mas o daí tá aqui vou deixar ele combater tudo também é isso galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do almirante barrosa é uma séria empato jogo ali equipe do almirante empatou é dois a um ali pra gente marcel cunha marcel cunha foi marcelo cunha deixa eu ver aqui ó nosso jogador tá cansado aqui max mas eu vou deixar mais um pouco bom que vamos aí para esse segundo tempo a gente tava falando bem 12 é pênalti aqui pra gente para botar aqui nosso artilheiro aí do campeonato que é do campeonato da temporada passada aí mas o jogo muito bem tem uma bomba ali na torcida da vida é a cola e da equipe do jovem filho 1 a 0 a gente já começou bem aqui com essa formação aí bora botar aqui esse henrique bora botar aqui também não ataque não na lateral é na lateral eu botar aqui se gostava ou não deixar gostava e descansar é eu vou deixar gostava e descansar bom que vamos me prestar as tentas do jogo 3 e a 4 a 1 ali em cima do almirante a gente jogou bem com essa formação muito bom muito bom e com essa formação até em alguns time aqui com as relações chamando eslovênia e cossof cossof nunca vi essa seleção tem aqui marrocos também não mas eu não vou só seleções ali fraquinha não quero perder meu tempo aquilo ali ó bora pegar a equipe do inter de lajes agora né pode ser o último jogo não sei se vai dar tempo a gente trazer outro jogo aí eu vou comer uma forma não vai ser fora de casa não galera vou botar outra formação mesmo aqui é se 352 aí eu não vou jogar fora de casa e ofensivo a gente pode levar goleado e esse galera rola pra começa o primeiro tempo ali contra a equipa do inter de lajes em 1 a 0 já ali ó leandro prata abro pra cá foi leandro prata foi pra não foi leandro próprio leandro prata é tô vendo muito hoje beleza bora ver qual o nosso time tá jogando bem então se eu fosse bola só eles estão um chute só mais aí vamos ver o tempo 1 a 0 ali para a equipe vai empatar o jogo empatamos ali com o robert e 2 a 1 ali viramos o jogo ali com o marlisson bora mudar aqui no meu campo vou botar aqui ao daí vou botar aqui na esse renan pesqueira como que vão aparecer restante vai empatar empatou sabia jogo do jeito junto apelando aqui empatamos aí agora contra a equipe do inter de lajes eu tenho uma olhada aqui no tempo tempo tá muito pouco então bora fazer esse outro jogo aqui a otávio avô tudo empréstimo que esse otávio e já acabou também um contrato aqui da galera que estava aqui emprestado a gente vai ter que pegar aqui um zagueiro e um não é o campo não esqueci só foi um zagueiro um atacante um zagueiro é um atacante aqui emprestado atacante primeiro né deixa eu ver aqui tem esse ross é um ross é conhecido em pode vir o nome põe pra gente para pegar um pré-pronto emprestado ali ross temos aí um reforço para atacar agora tem um zagueiro né um zagueiro eu vou haver com o zagueirão então é que sim o zagueiro bom tem se ele tem que de pinguinho já com chinei já foi o japonês japonesa que eu vou agora ver se vai vir aí para ver se vai querer vir para o nosso time não deseja jogar no meu time para ver se japonês aqui ia não tá na nossa que não estranha tem se renunir aqui ó do vitória tem condição 23 tem fim de 25 25 se eu acho que eu vou pegar foi boa que a experiência logo até esse povo com 25 anos aqui se rené e também joga aqui já no campeonato brasileiro já é bom que ele já já conhece aqui o campeonato e já sabe de qual então é isso aí vamos ver eu vou botar aqui o número da camisa aqui a galera automaticamente bora ver escalar aqui nosso time titular né jogar aqui que essa aqui vai ser a vc dentro de casa então eu vou jogar aqui no 3 no 433 aí contra o time do do metropolitano esse galera rola bola começa o primeiro tempo ali dentro de casa encontra a equipe do metropolitano tomara que a gente jogue bem pode ser um gozinho não saiu ainda não tem nove chute de cada o ataque tem equilibrado mas posso bola da gente vão para o segundo tempo 0 0 ali contra a equipe do metropolitano pode ser um gozinho para a gente a conta a gente ali alex um abre o placar agora fica tá cansada que é o daí bora botar botar aqui quem bora botar aqui esse mateus silva mateus silva ele é o que direito é direito bora botar ele aqui e bora botar também aqui na saca nossa tá cansado demais aqui não saquei ali vou botar aqui na laterais e vou botar aqui esse henrique matos ele é eu acho que vou deixar assim eu vou deixar assim bom que vão e precisar tanto do jogo que a 2 a 0 novamente ali alex ruim vai acabar o jogo conseguimos a vitória e dentro de casa encontra a equipe do metropolitano estamos estamos aqui em em 4 colocado muito pode a gente tem que terminar em 1º aí para conseguir a classificação para final do campeonato a gente tem que jogar muito aqui no primeiro turno porque no segundo é muito mais difícil então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já você se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera e os seus amigos e até o próximo vídeo fui é é é é